E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e a gente está aqui iniciando agora uma nova série no blog. A ideia é bem legal, bem interessante. Eu vou chamar a série de Highway to Hell com a intenção de começarmos com uma feature do SQL desde o início e caminhando com essa funcionalidade aos poucos até um internos, até um deep dives o máximo possível. Então a intenção dessa série é começar bem fácil. A gente vai começar desde a definição do tema, como é que ele funciona, a partir de qual versão do SQL Server que ele foi iniciado, até um internos. Então eu espero que vocês gostem. Para a primeira parte dessa série eu vou falar sobre Extended Events, que é uma feature sensacional, é uma feature que eu tenho utilizado muito nos ambientes que eu administro e eu espero que vocês gostem. Então sintam-se à vontade para enviar sugestões de temas, críticas, melhorias. A ideia dessa série é ajudar vocês, é sempre auxiliar no dia a dia de vocês. Então eu espero que vocês curtam, que vocês gostem e que vocês opinem, ok? Hoje estamos iniciando a parte 1. Vamos falar um pouquinho sobre a introdução do que é o Extended Events, o porquê utilizar Extended Events. Vamos definir alguns nomes, vamos definir a arquitetura do Extended Events para que você consiga utilizar da melhor maneira possível, beleza? Então eu vou tentar fazer uma sessão mais prática possível. No início a gente tem que definir algumas coisas, então vamos iniciar, espero que vocês gostem, vamos lá. Então, o que seria o Extended Events? O Extended Events é uma funcionalidade de monitoração, então ele serve para monitorar o ambiente, beleza? Monitorar o ambiente SQL Server, ok? Essa feature está disponível a partir do SQL Server 2008, tá? Opa! Ela está a partir do SQL Server 2008. Então não é uma feature nova, se vocês forem avaliar que já estamos no SQL Server 2014, não é uma coisa nova, mas pouca gente utiliza e tem um motivo para isso. No SQL Server 2008, quando isso surgiu, a gente não tinha uma interface, não existia uma interface gráfica, tá? Então, como não tinha uma interface gráfica, o concorrente do Extended Events, que é o SQL 3, muito utilizado pelo Profiler, que é a ferramenta gráfica que a gente utiliza para criar um 3, acabou continuando como principal ferramenta de monitoração de um servidor de banco de dados SQL Server, tá? Mas o Extended Events, também conhecido como XI ou XZ, ele é muito mais leve, é muito, muito mais leve, tá? E o que a gente captura? O que a gente consegue capturar utilizando o Extended Events? A gente captura informações de eventos. Que tipos de eventos? Eventos de espera, eventos de deadlock, eventos de lock, alguns eventos de erros e outros, tá? Tem muita coisa que a gente consegue monitorar através do Extended Events. E o mais interessante, ele tem pouca sobrecarga no sistema. Então, ele impacta bem, bem menos do que o nosso conhecidíssimo Profiler, né? Por que, Vitor? Porque ele utiliza uma feature, né? Ele funciona de uma forma em que só tenho captura de informação quando o evento acontece. Então, somente quando o evento ocorre, é que a gente captura alguma informação. Então, é diferente do Trace, nesse sentido, o Trace, ele tá lá sempre executando, pegando o máximo de informação possível. Só que aqui a gente consegue ser muito, mas muito pontual. A gente consegue definir de uma forma bem detalhada qual a informação que você quer, que tipo de evento você vai monitorar. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença no ambiente crítico. Ok? Muita diferença no ambiente crítico. Só para vocês terem uma ideia do quanto o Extended Events, ele é muito leve, a gente teve alguns testes da ferramenta, e aí foram testados 20 mil eventos por segundo, num servidor que tinha só, presta atenção, que tinha apenas 2 GHz de processador. Então, a gente tinha aqui 2 GHz de processador e 1 GHz de memória. Olha a configuração deste servidor. 2 GHz, o CPU, um Pentium, e 1 GHz de memória. E nesse cenário, monitorando 20 mil eventos por segundo, o nosso Extended Events consumiu menos de 2% de CPU. Menos de 2% de CPU, monitorando 20 mil eventos por segundo. Isso é uma coisa bem legal. Isso é bem interessante. Tem que ser levado em conta quando você vai monitorar um ambiente crítico. Concorda? Quanto menor o impacto no meu ambiente, melhor. Ok? Só para você ter uma ideia da capacidade de monitoração que a gente tem com os Extended Events, atualmente, no SQL Server 2014, a gente monitora, então, nos Extended Events, a gente monitora mais ou menos 872 eventos. Sendo que, no nosso Trace, a gente monitora, presta atenção, fica pasmo agora, boquiaberto, a gente monitora só 180 eventos. E você achando que o Trace era a melhor ferramenta de monitoração, né? Pô, Vitória, mas eu não vou usar o meu Extended Events porque é difícil, ele é complicado de você configurar, ele é complicado de você extrair informação. Eu concordo com você até a versão 2012 do SQL. Por quê? Porque a partir da versão 2012, eu tenho uma ferramenta gráfica. Então, no SQL Server 2012, a gente ganhou, a Microsoft, ela prestou mais atenção nessa funcionalidade, e a gente ganhou uma interface gráfica, né? Uma User Interface, que é muito, muito, muito melhor pra você conseguir trabalhar. É muito mais tranquilo, é muito mais fácil, tanto pra você criar o seu Trace, quanto pra você conseguir monitorar o resultado. Uma análise bem detalhada, bem crítica. Fala pro Vitor, não, não tô ainda satisfeito, Eu prefiro usar o meu Profiler, eu já tenho ferramentas lá. Ok. Então, mais uma vantagem pra você pensar em começar a utilizar os Extended Events. Só no Extended Events é que a gente tem funcionalidades pra monitorar, a gente consegue monitorar eventos, por exemplo, do famosíssimo In Memory, do nosso querido Always On. Ok? Imagina você monitorando esse tipo de funcionalidade. Além de monitorar o In Memory e o Always On, a gente consegue monitorar também, por exemplo, as nossas colunas indexadas através do Column Store. Então, eu consigo monitorar os meus Column Store Índices. Ok? Então, eu tenho muito mais eventos pra monitorar. É muito mais interessante, é muito mais produtivo. Ok? Pô, Vitor, gostei. Como é que eu faço? Então, vamos lá. Gostou? Se interessou? Vamos agora pra algumas definições da arquitetura do Always On. Então, vamos discutir um pouquinho de arquitetura do nosso Extended Events. Ok? Vamos lá. Arquitetura do Extended Events. Tudo começa com o que nós chamamos de uma Session. Ok? Uma Session é equivalente ao Server Side 3. Pô, Vitor, como assim? Uma Session, ela é equivalente a uma sessão de monitoração do nosso Profiler. Então, dentro de uma Session, o que eu tenho? Dentro de uma Session, você define o que você vai coletar. Você define quando a gente vai coletar alguma informação. Então, a gente define onde armazenar essa informação coletada e também qual ação a gente executa quando a nossa monitoração iniciar. Ok? É assim que a gente starta, que a gente inicia uma monitoração através dos Extended Events. Começamos com uma Session. Beleza? Dentro de uma Session, eu tenho um evento. Beleza? Eu tenho eventos. Ok? O que seriam os nossos eventos? Um evento, ele é um ponto específico dentro do código-fonte do SQL. Então, um evento é um ponto específico dentro do código-fonte. Ah, poxa, Vitor, não, não estou entendendo. Um evento, eu diria para você, é o que você quer monitorar. Ok? Qual o evento? O que você quer descobrir quando acontecer alguma coisa dentro do SQL? Isso é um evento. Por exemplo, eu quero descobrir mais informações sobre o evento de bloqueio dentro do SQL Server. Então, a gente inicia com uma Session e dentro dessa Session a gente escolhe uma quantidade de eventos disponíveis. Ok? Como eu já disse anteriormente, agora nós temos 872 eventos. A cada nova versão do SQL Server, novos eventos são incluídos. Ok? Uma coisa interessante para vocês sobre os eventos. A gente não pode criar um evento nosso. Então, a gente não pode criar eventos. Porque os eventos, eles estão dentro do código-fonte do SQL. Então, não podemos criar eventos. Ok? Outra informação interessante sobre os eventos é que a verificação do evento, ela é síncrona. Poxa, Vitor, o que significa uma verificação de evento ser síncrona? Uma verificação de evento ser síncrona significa que, se você iniciar uma consulta, uma atualização, e essa consulta, atualização, exclusão, startar um evento dentro do seu processo de transação, o SQL captura a informação e depois ele finaliza. Então, isso pode impactar a performance? Olha, na teoria, sim. Mas como a implementação dos Extended Events é muito bem feita, a gente não tem esse tipo de problema. Ok? É muito leve, é muito tranquilo. Mesmo sendo síncrona, a gente não tem problema com essa monitoração. Eu já utilizo há algum tempo e não tive, em nenhum momento, problema de performance com os Extended Events. Ok? É claro que, se você não tomar cuidado, se você criar uma sessão de Extended Events, monitorando uma quantidade absurda de eventos, nós podemos ter problemas de performance. Da mesma forma que, se você startar um profiler, monitorando uma quantidade excessiva de eventos, sem filtro, também podemos ter problema. Ok? Todas essas ferramentas de monitoração, elas são feitas por uma monitoração pontual. Você vai escolher qual evento você precisa monitorar, de qual evento você quer mais informação, e dessa forma a gente diminui o impacto no nosso ambiente. Ok? Então, continuando. Nós temos, dentro da arquitetura, sessão, evento, e nós temos um outro componente que chamamos de Target. O que seria o Target? O Target seria em que local você vai armazenar as informações capturadas pela sua sessão. Então, nós iniciamos uma sessão, nós criamos os pontos de evento que a gente vai monitorar. Então, a gente monitora. E em que lugar, em que local a gente vai armazenar essa informação? Qual é o nosso meio de armazenamento? Então, onde vamos armazenar a coleta de dados? Ok? E nós podemos armazenar de diversas formas. Você pode utilizar o armazenamento somente em memória. Você pode utilizar um contador. Então, a gente conta quantas vezes aconteceu um determinado evento e armazena isso dentro de um contador. Ou a gente pode armazenar isso dentro de um arquivo de monitoração do Extended Events. Ok? É interessante você armazenar essa informação em um arquivo para que você consiga fazer uma análise detalhada depois. Então, ao armazenar em um arquivo, a gente consegue diminuir um pouco mais o impacto em uma determinada análise. A gente coleta essa informação, a gente pode parar a nossa sessão de monitoração dos Extended Events e depois, com mais calma, com cautela, gerar relatórios. Extrair informação dessa nossa monitoração. Ok? Então, escolhemos um target de arquivo, um target file, para que a gente consiga analisar isso depois. Ok? E para finalizar a arquitetura do nosso Extended Events, nós temos o que chamamos de Actions. Pô, pô, bacana. Então, se eu tenho uma Action, quando um evento acontecer, eu posso startar uma Trigger. Não. A ideia do Extended Events é 100% monitoração. Então, você cria uma sessão, você escolhe qual é o evento que você vai monitorar, você define em que local essa sua monitoração será armazenada, através do target, e você pode, se quiser, coletar mais detalhes daquele evento que ocorreu. Isso é uma Action. Ok? Então, quando eu tenho uma Action, o que a gente pode fazer? Uma Action, ela ocorre quando o evento ocorrer. Então, quando o evento acontece, se eu tiver uma Action presa a esse evento, essa Action é disparada. E o que eu tenho dentro dessa Action? O que eu posso colocar dentro dessa Action? Eu posso adicionar mais colunas. Então, eu posso adicionar mais colunas de monitoração. Eu posso, se quiser, fazer um processo de agregar as informações. Ok? Eu posso também, se for interessante, inserir um ponto de debug. Um ponto de debug para que a gente consiga coletar mais detalhes das nossas informações. Ok? Então, vamos voltar um pouquinho. Vamos novamente desde o início do nosso processo de Extended Events. Então, eu tenho, na arquitetura do Extended Events, uma Session. Essa Session é o início da nossa monitoração. Então, começamos criando uma sessão de monitoração, que é bem parecida com o nosso Trace. Ok? Dentro dessa sessão, nós temos eventos. Certo? Dentro desses eventos, se você tiver interesse, você pode escolher uma Action. Então, quando um evento acontecer, eu posso colocar uma Action em resposta. E essa Action é mais detalhes sobre o evento. Ok? E dentro dessa sessão, composta por eventos e possivelmente por Actions, você precisa escolher aonde armazenar essa coleta de dados. Ok? Tranquilos? A ideia geral do nosso Extended Events é essa. Pô, Vitor Man, você falou que essa série é Highway to Hell, porque você vai dar detalhes extremamente internos. E eu vou. A intenção é começarmos com um tema, iniciarmos um pequeno tópico e que isso acabe se tornando um Deep Dives sobre Extended Events. Eu pretendo que essa série seja longa, então fiquem atentos. Eu espero que isso aconteça toda terça-feira. Então, toda terça-feira eu vou colocar um vídeo novo para vocês. Começando com esse bem simples, para vocês entenderem a arquitetura do Extended Events. E no próximo vídeo, a gente vai fazer uma monitoração extremamente detalhada de um evento de deadlock. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado do início dessa série. Por favor, me avisem, coloquem comentários, me mandem e-mails. Ok? A intenção dessa série é que ela seja para vocês. Então, quanto mais vocês me ajudarem, melhor. Beleza, galera? Eu vou parar por aqui. A intenção é que sejam vídeos curtos, então não vou me alongar demais. Fiquem atentos. Na próxima terça-feira, a gente vai começar o nosso processo de monitoração. Um grande abraço.